Doença inflamatória crônica, a artrite hematóide pode levar a incapacitação. Autoimune também. Ela basicamente força o nosso sistema imunológico a atacar nossos tecidos saudáveis. O problema atinge aproximadamente 2 milhões de brasileiros, provocando inchaço e dor em articulações das mãos e dos pés. Óbvio que você já sabe a respeito de tudo isso, mas hoje vamos falar sobre os alimentos que são prejudiciais para portadores de artrite hematóide. Olá, eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E já começa deixando o seu like, gente. Eu peço muito para vocês deixarem seus likes, para vocês comentarem no vídeo. E se inscrever se não é inscrito, porque vai ajudar muito aqui o meu canal e eu fico agradecida de coração. E assim ele possa ser recomendado mais aí pelo YouTube e pessoas como a gente que busca tanta informação, principalmente quando é de portadores, de pessoas que têm a doença e também sabem o que a gente sente, né? Então, vamos deixar bastante like, vamos comentar no vídeo, se inscrever. Se você quiser ser membro, se você ver aí que tem um botãozinho escrito, seja membro, você pode me ajudar aqui, ajudar o canal com qualquer contribuição, um real, um centavo, o valor que você quiser. Você vai ajudar aí e aí o canal vai crescendo com a sua força, com o seu apoio, tá bom? Bom, então vamos falar a respeito aí em relação aos alimentos e artrite hematóide. Além dos nossos medicamentos, a alimentação correta é uma peça muito importante para a gente aí no tratamento, tá? Como aqui no canal já tem um vídeo falando sobre os alimentos que podem ajudar muito no processo inflamatório, que é o ômega 3, que é encontrado nos peixes, alho, pimenta, frutas vermelhas e determinadas verduras são aí alguns exemplos positivos. Mas também existem alguns alimentos que são prejudiciais aí para a gente aí e acabam podendo intensificar e aumentando a nossa dor e a nossa inflamação também. Comidas ricas em gorduras saturadas fazem parte dessa lista. Para não aumentar esse processo inflamatório é muito importante eliminar do cardápio produtos industrializados, carne vermelha e laticínios integrais também exige muita atenção. Em relação à preparação dos alimentos também exige um cuidado muito extra. O excesso de sal pode ampliar as dores também e o açúcar possui esse efeito. Então, cuidado! Tudo tem que ser na medida certa. O consumo já gerado também de bebidas alcoólicas faz mal aí para a saúde. O efeito ainda mais judicial ainda para as pessoas que estão em tratamento, principalmente por causa dos remédios. Aí no caso da artrite reumatoide a recuperação é muito prejudicada, tá? É importante procurar um nutricionista que é recomendado para a gente, que deseja obter os benefícios da alimentação saudável trabalhando, fugindo também desses produtos prejudiciais, né gente? Então, não só a gente que é portadora de artrite, mas qualquer pessoa que é portadora de doença autoimune crônica, seja ela fibromialgia, seja ela lúpus, seja ela rancinise, seja qualquer outro tipo de doença, né? É importante que você consulte o seu nutricionista, fala para o seu rematologista, Doutor, o senhor pode me encaminhar para o nutricionista? Eu quero que ele passe uma dieta balanceada, não relacionada a emagrecer, mas em relação ao nosso bem-estar. Porque não é fácil conviver com a doença, mas pior ainda é você não ter uma alimentação em que você sinta prazer em comer, não é verdade? Então, vamos aí cuidar mais da nossa saúde, principalmente a gente, né? Que já sofre tanto com as dores, com o mal-estar, com indisposição, nada melhor do que a gente ter uma alimentação saudável que vai ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor, né gente? Então é isso, é curtir o vídeo, mas vocês podem ver, tem vários vídeos aqui falando sobre alimentação e a gente que tem esses probleminhas, clica em vários, tem vários aqui, ó, começa a ver todos os vídeos aqui também, tem muitos vídeos aqui no canal, se você é novo aqui, você vai ver vários vídeos aqui relacionados às doenças autoimunas e principalmente a artrite hematóide. Não se esquece de seguir também nossas redes sociais. Se você tem conta no Twitter, a gente tá lá no Twitter. Se você tem conta no Instagram, a gente também tá lá no Instagram. E a gente tem no Facebook uma página onde você pode seguir ela e curtir. E também o grupo do Facebook também que você pode lá ser membro. Todas as nossas redes sociais vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar no link, pode clicar sem medo que você vai entrar direto. Não é vírus, gente, não é. Por favor, tá? É nossas redes sociais. A gente também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar lá, interagir, compartilhar informações. Fique à vontade para interagir aí, para desabafar, tá bom? E a gente se vê no próximo artrite hematóide muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.